Abertura Silêncio Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só pra admirar a negra Tô de canto observando a preta Vestida toda style e o Nike é muita preta Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só pra admirar a negra Tô de canto observando a preta Vestida toda style e o Nike é muita treta Ela é a número um Ela é fora do comum Ela é tudo de bom Vai mexer no mundo Ela é a número um Ela é fora do comum Ela é tudo de bom Vai mexer no mundo Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só pra admirar a negra Tô de canto observando a preta Vestida toda style e o Nike é muita treta Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só pra admirar a negra Tô de canto observando a preta Vestida toda style e o Nike é muita treta Ela é a número um Ela é fora do bom Ela é tudo de bom Vai mexer no mundo Ela é a número um Ela é fora do bom Ela é tudo de bom Vai mexer no mundo